Então Elias disse a todo o povo, Aproxime-se de mim. E o povo aproximou-se, e Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruína. 1º Reis, capítulo 18, versículo 30. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? 1º Tiago, capítulo 4, versículo 12. Bom dia, amados em Cristo Jesus. Glória seja dada ao nosso Deus Todo-Poderoso. Que bênção nós estarmos aqui, na presença do Senhor, para adorarmos o teu santo e poderoso nome. O Senhor é aquele que reina e vive para sempre. Nós estamos com o coração cheio de prazer e alegria, porque o Senhor tem nos sustentado até aqui. Bom dia para você que já está aí para orar comigo. Bom dia para Zezé Santos. Oi, Zezé. Que bom ter a tua companhia. Bom dia, José Vilma Nascimento. Que bênção. Essas irmãs são uma bênção nas mãos de Deus. Bom dia, Fabiana Machida. Saudades, querida. Tudo bem aí com você, com a mamãe? Mamãe fez aniversário e você não me mandou bolo, né, Fabiana? Está na minha lista. Glória a Deus. Bom dia para a Gislaine. Bom dia para a Caroline. Bom dia para o Roberto. Glória seja dada ao nome do Cordeiro. Nós estamos aqui com vida e saúde, porque o Senhor nos sustentou. E nós estamos aqui para glorificar o teu santo e poderoso nome. Graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz que se nós pedirmos com fé, nós alcançaremos. E nós estamos aqui, forte e firme, na presença do Senhor. Porque Ele tem nos sustentado, Ele tem nos guardado, Ele tem nos protegido. E toda honra, glória, louvor e adoração seja dado ao Cordeiro de Deus. Bom dia, Neia. Ô, glória a Deus, que bom que você veio, Neia. Que bom que você esteja aí para ser abençoada. Bom dia para a minha irmã Tereza, que também eu já estou vendo a foto dela ali conectada para orar conosco. Cadê o pessoal da oração? Cadê a Mônica Castilho? Cadê a Vitória? Cadê o Marcos Gobbi? Cadê esse povo para orar comigo? Glória a Deus. Eu sei que eles vão chegar porque esses irmãos são infalíveis. Glória seja dado ao nome do Senhor. Deixa eu lhe fazer um convite. Quando você estiver trabalhando no seu lar ou no seu escritório, aonde quer que seja, você pode estar entrando em contato com a nossa rádio. A nossa rádio é simples e fácil para você entrar. Você vai por www.redealtar.com.br www.redealtar.com.br Você vai ser direcionado ao site da nossa rádio e você vai estar conectado com Deus. É 24 horas de louvor e adoração, programas, mensagens e você não pode perder. Liga seu celular lá e conecta com a rádio redealtar.com.br e desfruta do melhor de Deus o dia inteiro. Para a glória e para a honra do Santo e Poderoso Nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Quando eu terminar de fazer oração, eu vou mostrar algo que eu trouxe lá de Jerusalém para você. É difícil porque a gente tem mais, é foto, né? A gente trouxe bastante coisa, mas é coisa que talvez vocês conheçam, né? Então, eu vou mostrar algo aqui para vocês. E depois no decorrer da semana também, Se der certo, eu vou mostrando as coisas mais assim. Mesmo que vocês conheçam, mesmo que é muito fácil, mas nós vamos estar aqui fazendo isso. Eu agradeço a Deus por este momento. Por esses minutos que nós estamos aqui na presença do Senhor. Estamos aqui aguardando um pouquinho para que os irmãos entrem aí para orar comigo. Eu tenho um testemunho. Para vocês que têm o meu WhatsApp, eu vou estar mandando esse testemunho para vocês em áudio depois, para vocês verem mais um milagre que Deus realizou na vida de uma das irmãs que nos pediram oração aqui na live. Quem se lembra da Diana, lá da Paraíba? Uma irmã que nos pediu oração porque ela estava com uma ferida no estômago. Quem lembra disso? Eu sei que vocês se lembram. Vocês são bons de memórias. Vocês são as bênçãos. Ela não mandou o testemunho ainda, mas a tia dela antecipou, porque a tia dela me mandou um WhatsApp pedindo que orasse para a mãe dela, para a mãe da tia dela. E aí no final da mensagem ela pegou e falou, a Diana veio aqui? Não está sentindo mais dor nenhuma. Ela foi curada. Olha que bênção. Então depois eu vou estar mandando para vocês que têm o WhatsApp meu aí. É o testemunho que a tia dela antecipou. Depois certamente ela vai mandar o testemunho e nós vamos estar mandando para os irmãos aí, tá bom? Glória a Deus. Deixa eu ler aqui o nome das pessoas que nos pediram oração. Está aqui no caderno e nós vamos estar orando por essas pessoas, além de que orando por vocês que estão conectados também. Eu quero orar para o meu xará, Joaquim Fortunato, para sua esposa Sueli. Eu quero orar para suas filhas, a Gislaine Cristina, para Janaína Roberta, para Viviane. Eu quero orar para a Adriana Ribeiro, para a Auxiliadora Catão. Eu quero orar para Álvaro Proenzo, para Isadora. Eu quero orar para a Voelle Paris Rodrigues. Eu quero orar para o Toninho. Toninho, ele fez dupla comigo, nós gravamos discos, Itaé e Itamar. e ele está pedindo para nós orarmos, para Deus abrir uma porta de emprego para ele durante o dia que ele trabalha à noite e às vezes fica impedido de ir para servir a Deus na casa do Senhor. Então, Toninho, estaremos orando e Deus vai abrir essa porta. Vamos orar para Silmara Laranjo, para Fernanda Zambão. Vamos orar para Tereza Marques, para o Edemar, seu esposo, para o Guilherme, seu filho. Nós vamos orar para o Luiz e para a Leonides. Eu quero orar também para o Pastor Enéas, para a Missionária Maria Inês. Quero orar para a Rosimeire e toda a sua família. Eu quero orar para o Luiz, para o Oswaldo, para a Sulene, para a Emily. Eu quero orar para a Ducarmo, para a Maria Antônia Silva, que é a mãe dela, está com problema de saúde. Vamos orar e Deus vai abençoar. Eu quero orar para o seu cunhado Ayrton. Não, para o seu sobrinho Ayrton. Para a Cícera, para a Maria das Graças, para a Zefinha, para a Yasmin, para o Paulo Henrique, meu sobrinho, para o seu filhinho Gabriel e para a Larissa. Paulo Henrique, meu sobrinho, perdeu a esposa há poucos tempos agora pela Covid e ficou dois bebês lindos, dois menininhos, uma menina. Nós vamos orar para que Deus abençoe, dê o conforto, que Deus possa ajudar ele a cuidar dessas crianças. Vamos orar também para o José Mira, um grande amigo meu de trabalho. Também pede oração. Nós vamos orar para ele, para a esposa e para a família. Que Deus possa nos abençoar nessa madrugada. coloca aí o copo com água, coloca aí a fotografia de alguém que não esteja aí, coloca aí a peça de roupa também para alguém que você quer que seja abençoado nessa noite. Bom dia, Adriana Zampieri. Que Deus abençoe a tua vida e a tua casa. Coloca aí também um documento de alguém que tem causa na justiça, de alguém que está desempregado, a profissional. Coloque aí e tenha fé em Deus porque Deus está abrindo porta aonde não tem porta. Bom dia, Marineide. Bom dia para o Carlos Antônio. Bom dia para toda a família aí. Que Deus abençoe a todos vocês que estão aí ligadinho conosco e vão receber as bênçãos de Deus. Que Deus possa nos dar a vitória que nós precisamos e tanto pedimos. E a Bíblia diz que tudo o que nós pedimos com fé, crendo, receberemos. Olha que coisa maravilhosa. Tem uma irmã ali que eu não conheço pela foto. Está conectada. Deixa eu ver aqui se eu acho. Seria a Zampierre? Não. Não é a Zampierre. Não sei quem é não. Tem uma irmã ali que está de perfil, a foto. É uma loira que parece que está de óculos de sol. Quem será esse irmão? Manda um oi aí, querida. para nós saber quem é você que está aí conectado para nós te apresentar. Marli. Marli Souza, Deus abençoe. Não, é a Marli que eu estou dizendo. É uma loira que está a foto de perfil de lado. E essa loira achei. É a Jaqueline Alexandre. Ô, Jaqueline, que Deus te abençoe, minha linda. E fica aí até no final da nossa live que Deus tem algo para te abençoar. Eu creio na promessa divina. Eu creio na palavra de Deus e Deus não falha. Ainda que às vezes nós somos falhos, às vezes nós somos merecedor, mas o Senhor aqui nos dá a vitória em Cristo Jesus. Amém? Pois bem, você já colocou seu copo com água, sua fotografia, seu documento, colocou já tudo aí, já está pronto para receber a benção de Deus? Deus está pronto para te abençoar. Então é só você agora abrir o seu coração. bom dia, Marcos Gobi. É só você abrir o seu coração. É só você deixar Deus penetrar. Bom dia, Débora Regina. Que bom ter a presença desses irmãos para orar comigo. Eu fico tão feliz. Vocês nem imaginem o quanto vocês me enchem. o coração de alegria, o coração de prazer de estar aqui para falar com Deus junto com vocês. Vamos orar? Lembre que no final vou mostrar para você algo que eu trouxe lá de Jerusalém. que é o teu Espírito Santo te chamando para orar. Eterno e poderoso Deus, Pai de graça, poder e de misericórdia. Senhor, aqui estamos mais uma vez. Agradecido por mais essa oportunidade que o Senhor me concedeu. De juntos estarmos na tua presença te adorando. Que bom, Senhor, estar aqui. que prazer, que alegria. Eu sinto aqui a presença do Espírito Santo. Eu sinto Jesus aqui do meu lado. Eu sei, meu Deus, que o Senhor é bom. E o Senhor nos amou de uma maneira tão grande. Um amor imensurável, incalculável que só o Senhor pode nos oferecer. E nós estamos aqui gratos eternamente por isso. Obrigado, meu Deus, por estar ouvindo os nossos pedidos. Eu clamo agora pelo nosso país, eu clamo pelo povo brasileiro, pela nossa nação, eu clamo, meu Deus, por tudo que o Senhor tem pra nos oferecer de bom. envia, Senhor, abra as portas dos céus e derrame sobre nós as bênçãos que precisamos. Nós te adoramos. Obrigado pelo ar que respiramos, pelo teto, pela família. Obrigado, meu Deus, pelo nosso trabalho, salário. Obrigado, meu Deus, pelo nosso celeiro abastecido. meu Deus, eu te amo e te louvo, o Senhor é bom. Ai de nós se não fosse a tua misericórdia, que seria de nós, conforme diz-nos a palavra de Deus, o salmista, se o Senhor não estivesse do nosso lado, teríamos sido consumidos. Porque o inimigo, Senhor, nós sabemos, trabalha incansavelmente 24 horas pra tentar nos desestabilizar, nos afastar dos teus caminhos. Senhor, tenha misericórdia de nós. Visita os hospitais onde muitas pessoas estão precisando de um milagre. Pastora Noêmia, pastora Bete, o Alexandre. Senhor, visita, meu Deus, os hospitais. Tem muitas pessoas ali, Senhor, esperando por um milagre. e milagre, só o Senhor é que pode fazer. Libere a cura e agora aos infernos. Estenda as Tuas mãos sobre nós, meu Deus. Senhor, eu quero nesse instante interceder a essas pessoas que estão conectadas conosco, meu Deus. Visita nossa irmã Zezé Santos e toda a sua família, a Tua casa. Dê, meu Deus, o de melhor para esta família. Abençoa, proteja, guarda, livra de todo o mal, Jesus. Abençoa José Vilma com toda a Tua família, Jesus. Cubra, meu Deus, essa casa de bênção. Encha, meu Deus, de prosperidade, de vitória para a glória do Teu nome. Que o Senhor abençoe a Zezé Santos, meu Deus. Com toda a Sua família, Jesus. Abençoa a Fabiana Machida, a Irmã Cida, o Leandro. A Irmã Cida e a Fabiana estão conectadas conosco. Que Deus abençoe a vida dessas irmãs. Oh, Jesus, dê a graça que elas possam, meu Deus, receber a Tua unção, o milagre, a paz que elas precisam em nome do Senhor, Jesus. abençoa a Gislaine e o Roberto. Que o Senhor abençoa a Caroline. Meu Deus, coloque as Tuas mãos sobre a Gislaine. Queima, Senhor, essa dor de dente que ela está sentindo. Repreenda, Senhor, agora, em nome de Jesus. Sai, enfermidade. Sai agora, infecção. Sai agora. Em nome de Jesus, eu te repreendo. E você não tem poder contra o poder de Deus. Que o Senhor abençoe, meu Deus, a minha irmã Tereza, todos os meus sobrinhos. Que o Senhor abençoe o Zé Carlos, a Maria Helena, o César, com toda a família. Abençoe o Paulo Henrique, abençoe o Gabriel, a Larissa, abençoe a Terezinha, o Silvio, abençoe o Márcio, a esposa. Vai abençoando, meu Deus, as minhas sobrinhas que estão lá na Suíça, todas. Abençoe os meus sobrinhas que estão em Lins, lá em Osasco, lá no Ceará, lá no Pernambuco, em Sanharó, em Caruaru, no Crato, no Juazeiro do Norte. Que o Senhor cubra, meu Deus, com o Teu sangue, derrama a Tua unção, derrama a Tua misericórdia sobre todos os meus sobrinhos e primos, aonde eles estiverem. Que o Senhor nos dê a unção, a Tua paz. Meu Deus, eu Te peço, nesse instante, que continue abençoando Jesus. A Neia Alves, com toda a Sua casa, a Sua família, derrama a Tua unção sobre a vida dela. Dê a Tua graça, a Tua unção poderosa, meu Deus, sobre a vida desta família. Abençoa também a Jaqueline, a Alexandra, com toda a Sua família, Jesus. Cubra ela com o Teu sangue e a Tua casa. Que o Senhor derrama a Tua unção, meu Pai, sobre cada uma dessas pessoas, sobre o Marcos Gobi, sobre a esposa, sobre a filhinha. Abençoa Marli Sousa com a família, Jesus. Vai dando a vitória para essas pessoas, Adriana Zampieri. Oh, meu Deus, cubra com o Teu sangue essa hilara, essa família. Abençoa a Marineide, abençoa o Carlos Antônio, abençoa o Carlos Eduardo, Antônio Carlos, as esposas. derrama do Teu poder, Jesus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor abençoa a Débora, a Regina, o Tiaguinho, que estão conectados conosco. Abençoa, meu Deus, essa linda família. Abençoa a Patrícia Lopes, abençoa o Edson, abençoa a Natália, a Ingrid, abençoa a Bebezinha. Vai abençoando, meu Deus, a todos. Abençoa a Lígia, abençoa o Luciano, abençoa, meu Deus, a Duda, abençoa a filhinha, abençoa toda essa casa, Jesus. Derrama a Tua unção, meu Pai. Oh, Jesus, eu Te louvo por esses irmãos que estão aqui orando comigo. Eu Te agradeço, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Pai, tome conta, Senhor, de todas essas pessoas que estão aqui, Senhor, conectado. Oh, Jesus, a Marli Souza, cubra ela com o Teu sangue, cubra, meu Deus, a família com o Teu sangue. Derrama a Tua unção, meu Pai, sobre todas essas irmãs que estão orando comigo nesse instante. Eu creio, Senhor, na Tua unção, na Tua graça. Eu sei que o Senhor está, meu Deus, no controle de nossas vidas. Eu sei, meu Deus, que o Senhor está derramando o Teu poder sobre nós, Jesus. E assim, meu Deus, eu sei que o Senhor está agindo em nossas vidas. Derrama de Teu poder, Jesus, sobre nós. Que o Senhor abençoe, meu Deus, a todos os irmãos que estão aqui orando comigo, meu Deus. derrama da Tua misericórdia, Jesus. Oh, meu Pai, venha abençoar a todos agora, meu Deus. Que essas pessoas alcancem as bênçãos dos céus. Que o Senhor derrama o Teu amor, Senhor, sobre nós. Abra as portas do emprego a quem estiver desempregado. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Unge esse copo com água, essa peça de roupa. Que o Senhor consagre, meu Deus, e unge essa fotografia, esses documentos. Vai fazendo, meu Deus, o grande milagre acontecer na vida dessas pessoas. Eu Te agradeço, meu Deus, pela companhia dessas irmãs e desses irmãos. Que o Senhor continue, Senhor, nos dando a graça. Continue abençoando o nosso salário, o nosso celeiro, o nosso trabalho. abençoa quem trabalha por conta, Senhor. Abençoa quem vai sair para trabalhar pela manhã. Cubra e proteja, Senhor, na ida, no período do trabalho e na volta, no regresso para os Seus lares. Que essas pessoas alcancem a Tua graça, o Teu amor. Meu Deus, derrama da Tua paz sobre nós. Nós precisamos tanto, meu Deus, da Tua ajuda. Somos falhos, pequenos, somos insuficientes. Nós não temos força, Senhor. Somos totalmente dependentes de Ti. Senhor, que o Senhor possa nos abençoar. Nos dê a Tua graça, Senhor. Nos dê a Tua paz. Que o Senhor possa estar nos ungindo nessa madrugada. Nos dando um dia de vitória, de conquista, um dia de muitas bênçãos, um dia de paz no nosso lar, na nossa família, um dia de muita saúde, um dia de vitória financeira. Que o Senhor, meu Deus, esteja abençoando a nossa vida espiritual, familiar, conjugal, nossa vida profissional, abençoando, meu Deus, os nossos feitos. Que o Senhor esteja guiando os nossos passos, nos guardando de pecar contra Ti, nos livrando do laço do passarinheiro, da peste pernenciosa. Que o Senhor nos livra dos ataques satânicos e malignos. Proteja-nos com Teu escudo. Coloque-nos debaixo de Tuas asas. Que o Senhor expulsa para bem longe de nós tudo aquilo que não presta. Os fuchiquentos, os avarentos, os fucheus, os falsos amigos, os malfeitores, os caluniadores. Afasta os bandidos. Afasta, meu Deus, tudo aquilo que não serve e não presta. Coloque, meu Deus, nas nossas vidas. Pessoas humildes, pessoas sinceras, pessoas que oram por nós, pessoas que nos querem ver de pé, pessoas que torcem pelos nossos sucessos. Assim como nós também oramos e torcemos para que as pessoas amigas tenham bons sucessos na vida, principalmente financeiros e profissionais. Que o Senhor não deixe faltar o pão sobre nosso lar. Que o Senhor abençoe essas pessoas, meu Deus, que estão precisando muito da Tua ajuda. Pai, obrigado por mais esse dia na Tua presença. Que ele seja de muita paz. Que esse final de noite, meu Deus, seja de muitas bênçãos para nós. Que o Senhor possa, meu Deus, honrar a nossa fé, a nossa confiança. Libere ali a bênção para essas pessoas aí agora, Senhor. Essas pessoas que estão clamando, pedindo, buscando. Que o Senhor abençoe a vida de todas essas pessoas. Meu Deus, eu Te amo e é por isso que eu estou aqui. Também fui amado primeiro. O Senhor me amou primeiro. O Senhor me escolheu. O Senhor me trouxe. E muitos, meu Deus, que também foram escolhidos, esse povo que estão aqui, Senhor, foram escolhidos para serem abençoados. Que o Senhor possa, então, abençoar a todos em nome de Jesus. Senhor, abre as portas, meu Pai, para Teus filhos, a porta do sucesso, a porta, meu Pai, do sucesso profissional, a porta do emprego. Ó Jesus, eu creio, meu Deus, que o Senhor está no centro e no controle de nossas vidas. Abençoa Neusa Bronze com toda a sua casa, Senhor, toda a sua família. Que ela receba agora o som do Teu Espírito santo. Que o Senhor possa, meu Deus, estar derramando do Teu amor, da Tua paz sobre todas as pessoas que estão conectadas e as pessoas que nos pediram oração. Senhor, abençoa o meu sobrinho Paulo Henrique, abençoa, meu Deus, a sua filhinha, seu filhinho, que ele possa vencer, Senhor. Que nós possamos, meu Deus, estar na Tua presença e que Tuas bênçãos nos alcance em nome de Jesus. Ó Pai, muito obrigado por esta noite. Cura, Senhor, a joelha, Jesus. Cubra, meu Deus, ela com Teu sangue. Eu creio, Senhor, no impossível. Eu creio no Teu poder. Eu sei que o Senhor tem poder para realizar esse grande milagre na vida da Tua filha. e eu tenho certeza que isso vai acontecer. Meu Deus, cura também a Débora, meu Pai. Que o Senhor esteja, meu Deus, abençoando, meu Pai, em nome de Jesus. Que todas as pessoas que estiverem enfermas agora, recebam a cura em nome de Jesus. Enfermidade, sai. Sai, em nome de Jesus. Eu estou Te determinando. Eu estou Te mandando. Sai, sai, em nome de Jesus. Eu creio que o Senhor está abençoando a vida dessas pessoas. Abençoe o meu querido irmão Paulinho Scala, Senhor, a sua esposa Eunice, o filho, a filha, as netas, toda a família ali, meu Pai. São famílias que nós amamos. Que o Senhor possa estar cuidando dessas pessoas. Em nome de Jesus. Obrigado, meu Deus, por mais esse momento na Tua presença. Obrigado, Jesus. Para você que colocou o copo com água aí, olha, toma a tua água com fé. Espera aí que eu vou mostrar alguma coisa que eu trouxe lá de Jerusalém, hein? Toma a tua água com fé. Acredite no poder de Deus aí, vai. A imagem do Senhor não soe graças a Deus. Primeiro eu quero agradecer a Deus por mais esse momento, pela graça, pela paz que o Senhor nos mostrou e nos deu. Obrigado, Jesus. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito até aqui. Obrigado, meu Deus. Amém. Queridos, acredito que todos vocês já leram na Bíblia, já ouviu falar. Jesus cura aquela em Jesus, Jaqueline. Visita ela onde ela estiver agora em nome de Jesus. Então, eu acredito que vocês já ouviram falar nos perfumes que foram usados lá na época de Jesus, os perfumes que o povo lá em Jerusalém usa pra unção, o nardo, a mirra. Acredito que já ouviram falar, né? Então, eu trouxe quando eu vim vários frascos, querido. frascos, como a gente tem muitos amigos pastores, né? Então, a gente distribuiu pra alguns não dava pra dar pra todos e eu fiquei apenas com um que a gente usa na igreja pra unção. Fiquei com mais um que eu guardei que é esse que eu vou mostrar pra vocês e eu tenho um outro mais maiorzinho que é um frasco diferente que já é o nardo e o mirras juntos. Então, olha o que, olha aqui, ó. Olha o que que tá escrito, bom, aqui tá escrito em inglês, na língua deles, e tal. Tá escrito aqui, no idioma dois, três, quatro, cinco, seis. Mas tem aqui, ó, para a honra e glória do nome santo de Jesus, em português eu vou ler pros irmãos. está doente algum de vós? Chame o ancião da igreja e estes orem sobre ele ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, serão perdoados. Tiago 5, 14 e 15. Olha aqui, nós somos famosos. lá no Israel, eles usam a nossa língua portuguesa também para colocar no frasco de perfume. Olha aí, ó. Tá vendo aí, ó. Esse é original, queridos, isso aqui não é falsificado, não, isso aqui quem trouxe foi eu e eu comprei lá em Jerusalém. Amém? Que Deus possa abençoar a vida de cada um. A José Vilma tá dizendo, eu já quero. Já quer o que, José Vilma? A unção desse perfume? É só você vir fazer uma visita na nossa igreja que eu vou te ungir com esse perfume, amém? Com Nardo. Tem mirra também. É só você fazer uma visita que a gente te unge lá e ora por você. Amém? Que Deus te abençoe, te guarde, que Deus te livre, que esse dia seja de muita paz, muita vitória, muita conquista, em nome do Senhor Jesus. Receba aí, toma posse da tua bênção. Eu profetizo agora sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família, as copiosas bênçãos dos céus. amém? Que todos tenham uma noite cheia de paz. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo, esteja viva e reine em nossos corações agora e para todos sempre. Amém. Durmam com Deus. Que Deus abençoe o dia de vocês. muita vitória, muito sucesso, muita paz, muita alegria. Beijo aí no seu coração. Até a meia-noite que vem. Se Deus nos der vida e saúde. Amém? E se você quiser ser ungido com esses perfumes, é só fazer uma visita na nossa igreja que nós vamos ungir-los com esse perfume. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus que todos tenham um final de noite abençoado e um dia cheio de paz. E até a meia-noite para nós buscarmos novamente a presença de Deus e sermos abençoados. Eu acredito que vocês todos sabem que nós precisamos nos alimentar materialmente para viver. Se nós ficarmos sem comer nós morremos, não é verdade? O carro para andar precisa ter o combustível, precisa abastecer. E a nossa alma, o nosso espírito não é diferente. Se nós não abastecer ele, ele morre. Então, todos os dias venha buscar a unção de Deus para abastecer a tua alma e o teu espírito aqui conosco na madrugada com Deus. Deus te abençoe e te guarde e te proteja. Beijo no seu coração. Amém? Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Obrigado.